Senhoras e senhores de São Vento do Trairi região, estamos aqui hoje com a potência aqui de São Vento do Trairi, né? Nosso amigo Reginaldo veio aqui fazer uma visitinha, comprou a latinha de cana, já está um pouco meio embriagado e veio fazer uma visitinha. Reginaldo, o que você tem a dizer aqui da petiscaria do Pica-Pau? Muito bem, nosso amigo Pica-Pau, muito obrigado pela nossa criança. A sua residência é uma cidade bonita, cidade do povo de São Vento do Trairi, porque foi muito desigualdo. Nosso amigo, nosso amigo, o Pica-Pau está aqui, né? Que dou um abraço a todos vocês, muito obrigado pela vinda. Pica-Pau, você foi um, eu vou dizer agora, para todo o Brasil. Nosso amigo, baiano, baiano, de fé a fé, aqui no programa de sábado, você é o grande amigo de Jesus. É porque, não, eu não devo nenhum. E você, quem quiser comprar cachaça, cerveja, mutina, petiscos, pesica, paciente, desconto. Que paz, não, 87, pão, pão, pão. Então, é, peraí. Então, continuando aqui, galera, com a entrevista aqui com o nosso amigo Reginaldo, é porque teve um probleminha técnico aqui no microfone, né? O rapaz, entendeu? Mas é assim, porque é ao vivo, né? É ao vivo, as coisas ao vivo, isso é mais complicado. Até como o microfonezinho caiu, a gente tem que, é, recolocar aqui o assistente, é, cagãozinho, ou seja, Vitinho aqui, né? Deu assistência aqui, já está tudo ok. Reginaldo, então, é, os petiscos são como assim? São gostosos? E como é que é? Papai, eu, com muito prazer, não é que o caba é pobre, não é pobre não, o pobre é bom, né? E quero mandar um especial, é, para o meu, que vai ser, né? Deus quiser, de 2020, ao candidato, ao vereador, ao candidato da prefeita, nosso amigo Wanderlei, e eu dou apoio a toda a sua mentência, dou apoio a você, que você sabe, você sabe trabalhar para não viver no mundo. E também quero mandar um apoio a todos os vereadores, Pedro Sando, a todos que estão assistindo lá, aqui na Rádio Princesa, e quero mandar um especial, para o meu amigo aqui, que está... Luca Divulgação. Luca, que é um grande amigo, sabe trabalhar. Padeca, Padeca. Padeca. E também pelo povo de São Pedro Tainim, né? Porque tem muitos anos, meu filho, é porque o povo diz assim, Regina não é pobre, não é pobre. Ele é assim, ó. Mas tem esse daqui, que faz festa. Ele é assim, ó. Viu, Pica Pau? Pessoal da senha, mano. Bora falar. Pica Pau, é, você falou uma festa maravilhosa para São Pedro Tainim. Eu, eu sou, digo que eu sou pobre, não é não, rico, todo mundo somos ricos. Eu sou muito, pessoal, eu sou rico, né? E também aqui em São Pedro Tainim, que vai apanhar pelo município de São Pedro Tainim. É o seguinte, dia 23 a gente vai ter um mega evento aqui em São Pedro Tainim, o Sabadão Mix. Vamos mandar aquela alunção para a galera aí, que quem quiser comprar as suas senhas ainda está disponível, né, 10 reais, no valor de 10 reais. Muito bem, quem quiser comprar aquela senha, é 10 real, você compra aquela senhinha, vai para a festa. Porque mulher hoje, para namorar com alguém, quase mulher, viu? É, você é rochado, meu amigo. É, Gui, Pica Pau, uma festa que você faz, é bonita, eu te jazooi, Fala uma festa maravilhosa, e nós, a convenção. Pica Pau, eu vou fazer um negócio assim aqui. Pode falar, meu amigo. São Pedro Tainim, só tem Pica Pau. E é, e Deus? Por quê? E Deus? Vai por aqui. Porque você faz uma festa, que faz valor para o povo de São Pedro Tainim. Tainim, não faz nem um nem dois, viu? Vai mudar, né? Tudo bem, é, Pica Pau, é, você faz uma festa, 30 pessoas no município, a São Pedro Tainim. É que eu posso deixar ainda não.